Oi, hahaha, ah, oi, ah, oi, ah, ha Vamo de na, vamo de na, vamo de na, vamo de na Ela vem na cavalgada, tô tatatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 Toma Mais chac, mais chacal It's a Heart Style Mas a acabar Mas a acabar Puta jarra, puta mexicana No meio de idas e vindas, se quiser voltar tu pode voltar vida Tanto o Haddad silicone na raba, no clima do México, México linda Grita, grita Alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu to com o Alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara Me ala o joelho pra me chocar, o vento a vaca já tá Agora eu volto você passei calcinha, senta na pica de mim e sai Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da 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 pica Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da 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 pont O alfa do Mandela, se onde é que descia O alfa do Mandela, dela, dela O alfa do Mandela O alfa do Mandela, dela, dela, dela